Oi, gado bravo Faz saudade, saudade, saudade Faz saudade lá no meu sertão O meu vaqueiro viajou e não voltou E o gado se revoltou no terreiro do patrão Vaqueiro véi sentado na varanda da morada Estropiado já não tange mais boiada Fica chorando quando passa outro aboiando E o jovem falou logo que a fazenda era assim Tava a fazenda aqui, tinha um tanque assim, um atleta, um tanque assim De um lado aqui E os caminhaseiros estavam na caixa, do outro lado, no alto que ele tinha E na fazenda já vi que estava um pezão de chuvazeiro grande que tinha do outro lado do tanque Aí você vai lá, chega na baiada, olha lá em casa você tem alguém Ande por ali um pouco Se ele estiver algum aí esperando você, você fala meio alto E não pode fazer compra de onde estava, muitas volantes andando na rua Ninguém podia tomar chegada Aí você falava para nós escutar Que aí nós jovens chegando de pouco a pouco E se você não vê ninguém volta Que está no lugar onde eles falaram, está ali esperando E era o lugar forte deles Era que eles já eram acostumados mais ou menos Aí justamente foi aí Aí o jovem todo, não tem ninguém Fizeram assim Fizeram assim O sargento mesmo, botemos no circo mesmo Deixemos só a parte do tanque assim Quando a gente reuniou assim, o jovem fez a esteira de soldados Vamos supor Aqui Aqui era o tanque A casa ficava lá, mas a cama do tanque era aqui Agora a cerca do tanque, vamos com ciência aqui, não é? E para cá Era a catinha, a punta para cá E ele estava do lado, aqui mesmo O sargento começou a estirar o povo aqui Aqui eles vieram Antes de nós chegar Nós saímos Chegava outra quantidade de soldados Sabe? Saímos naquelas 10 anos aqui Um soldado aqui Um do Alimarrão, ele ficou agora Um com três Os três foram circulando Para eles ficarem aqui no meio, está compreendendo? Fazer o circo aqui, ó Sim E todo mundo ficar quieto Que agora o tanque, quando chegasse agora aqui Voltava Com nova hora, todo mundo chegava de pouco a pouco, não é? Mas tudo de bala na argulha Cuidado Só atilhar quando vê que estava dormindo, não é? O dia estava clareando ainda Ainda estava Ainda assim Mais ou menos ali na base ali Mais ou menos era uma base assim De De Quatro e meio, cinco horas da manhã Mais ou menos cinco horas E foi fazendo o circo assim E foi fazendo o circo assim Quando ele voltou aqui Agora ele voltava para agora Outra voz maldinha chegando 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 Estava tudo naquele meio ali Ah, rapaz Justamente eu fui dos que fiquei logo aqui no começo aqui Ah, que quando o tenente vinha de lá para cá Não chegou a chegar Está no fim Já o palco quebrou Ah, o bala danado, rapaz Soldado Faz o show Dois caminhões de junto É Aí O que acontece é assim Ele vai atirando, atirando, atirando Naquele meio, o tenente Apita para saber, sabe? Quando eles apitam assim A gente já sabe que é modo da gente cessar o fogo Para saber se ainda tem cangaceiro aqui fazendo Que os jacorreiros, não é? É isso aí É o serviço que a gente já sabia como era, tá? Aí naquele meio, o tenente Apita Três vezes Aí Tudo quando foi soldado parou Aí se iniciou E já corria Vamos chegar para a gente se reunir Procurar se tem algo morto ou como for E tal e tal Ah, rapaz O sargento chamador foi o primeiro belado de sangue O cangaceiro pulou para cima dele belado de sangue O soldado que atirou dava o nome de Fakó Ele era Jato Ele era petarucano Foi bem Foi bem Foi quem atirou primeiro Foi no Açúcar O Açúcar dormindo, olha Na portada do Do imuzeiro assim Chapéus que aqui E quando ele agiu estruco Foram chegando 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 O Açúcar Trancou dos pés Deixou Na carreira Chegou Chegando Chegando O Sérgio Adolfo Antes dele chega O Sérgio Adolfo Deu outro tiro Ele não caiu O Sérgio Adolfo se defendeu Ele namerou O Sérgio Adolfo de sangue O Sérgio Adolfo de sangue Sacurou por ali Se não tinha mais Alguém Soldado por isso Todo mundo viu No primeiro combate Cedinho Aí A gente não sai O Sérgio Adolfo Aí O Sérgio Adolfo Aí o Sérgio Não arreda ninguém Tudo Pra não perder Caser de braia E depois Pode faltar Aí a gente não sai E no Sérgio Já sabe Vai direita Todo mundo Vai lá Aí O rastejador Na frente Aqui era um bicho Um bicho Sem arom Que era rastejador Também Da polícia E os outros Ali emplandeu Era dos tais Estavam ali perto deles Também Na frente assim Aquela turma Assim Quando chegamos assim Recebemos Cois de tiro Meu pai É mais na frente Que a gente não está entendendo muito O que ele está dizendo Bom No próximo Ei O Sérgio 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 Dá uma pausa aí Volta um pouquinho Pessoal Esse trecho aqui Que eu estou mostrando aqui Para vocês Desse vídeo do João É só para vocês entenderem A dificuldade Que é a gente Montar um vídeo Às vezes de 3, 4, 5 minutos Porque vez por outra Algumas pessoas fazem Alguns comentários Dizendo que os vídeos São muito curtos Que até Alguns reclamando Outros até só comentando Mas gente Tem hora Que é uma dificuldade Tão grande Para a gente poder Legendar um vídeo De 4 minutos Que você não faz ideia Tem um trecho aqui Que está com aproximadamente 40 minutos Que a gente Tenta legendar Tenta entender O que ele está dizendo E a gente não consegue E olha que eu Ando com esse pessoal Há 30 anos Que a gente viaja Conhece bem o linguajar Mas é difícil Escutem aqui O que ele vai dizer aqui Sem a legenda Só para vocês Entenderem como é difícil E vamos botar o vídeo Para rodar O Igor está editando aqui comigo É um dos editores aqui do Estúdio E me ajuda com essas coisas do cangaço Ele vem aqui para a minha salinha Como eu mostrei um tempo desse para vocês E me ajuda aqui nas edições Aproxima aqui a câmera um pouquinho Aproxima aqui Deixa eu rodar aí Sem a legenda Só para entender o que ele está falando Vai lá Isso aí Isso aí Eu acredito que deu para vocês Sentir um pouquinho Da dificuldade Então às vezes a gente pega um trecho De um vídeo Por exemplo Esses vídeos que o João grava Tem aproximadamente Que o João gravou Tem aproximadamente O que? Uns 30 minutos 40 Só que a gente demora às vezes Mais de uma semana Para conseguir fazer isso E por que eu vou postando aos poucos? Porque eu não tenho como parar Digamos dias Para editar um vídeo todo desse na íntegra Então eu faço por partes E o que eu vou fazer depois Até atender a sugestão de alguns de vocês Quando eu terminar essa série do João Que tem muita coisa Eu vou pegar e vou postar tudo Por pessoa Eu vou juntar tudo num vídeo só Eu vou postando assim Porque senão vai demorar muito Eu só vou terminar Essa série do João Por incrível que pareça Acredito eu Que lá para o final do ano Porque dá muito trabalho Eu tenho meus outros a fazer Enfim, eu tenho o meu trabalho normal E isso aqui é uma coisa Que eu vou fazendo devagarinho E fora esse do João Tem as coisas que eu gravei também Que eu tenho o mesmo tipo de trabalho Então algumas dessas pessoas antigas Falam de uma maneira que a gente entende Que às vezes nem precisa eu agendar Mas tem outras que é difícil Às vezes eu ligo pro João Então João Rapaz, o que que quer dizer isso aqui? O que que ele tá dizendo? Ver se tu entende aí Porque não é fácil gente Tá certo? Não é fácil Mas pode ter certeza que quando terminar tudo Eu vou montar tudo por bloco Por pessoas E vou postar tudo na íntegra Para ter uma compreensão melhor Eu reconheço Que eu postar um vídeo hoje Do João Segunda-feira E postar novamente Só na outra segunda Como eu tava fazendo Fica difícil amarrar isso Para compreender direitinho Mas a gente vai fazer isso Tá bom? É isso aí Valeu! Olha lá aí! Obrigado, bravo!